Você gosta de oferecer petiscos naturais para o seu amado cachorrinho, mas não sabe qual oferecer ou acha que é complicado demais cozinhar? Eu vou te ensinar uma receita super fácil, prática e saudável para você cozinhar para o seu cachorrinho em menos de 5 minutos, mamães e papás. E é claro, nos acompanha o guloso do Tomás para essa receita. E você vai precisar de apenas 3 ingredientes. O outro ingrediente é opcional. Farinha de aveia, uma banana, um ovo e uma colher de mel, se você estiver em casa. Se não tem problema, pode fazer com isso mesmo. A receita é biscoito de banana. Bora lá com a receitinha. A receita é simples, mamães e papás. Você vai pegar uma banana, ok? Vai tirar toda a casca. Não tira os espelinhos porque às vezes fica acedo a banana com esses espelinhos. Vamos amasar. Depois de amasar, vamos adicionar o ovo inteiro. Ok? Vamos misturar tudo. Vem aqui o ovo e a banana. Depois vamos adicionando a farinha e mexendo, mexendo, mexendo. Vai mexendo. Vai ficar uma consistência boa para dar formato aos nossos biscoitos. Aqui tem, mamães e papais, 80 gramas de farinha de aveia, tá bom? Já que misturou tudo bem, mamães e papais, você adiciona a mel. Você pode usar já seja cortador ou você pode fazer umas bolinhas. Eu vou fazer umas bolinhas aqui, mamães e papais. Aqui nossa massa está pronta. E vou colocar nessa forma onde já untei aqui o aceite de oliva extra virgem para levar ao forno. Prontinho, mamães e papais, essa massa já está pronta, ok? Ela não deve de grudar nas suas mãos. E como falei, você pode usar forminhas ou você pode fazer bolinhas para fazer a sua bolachinha, né? Aí você escolhe a espessura, vai colocando na forma. Prontinho, mamães e papais, olha como ficaram nossos biscoitos. Vou levar para o forno. 15 minutinhos, mas fica de óleo para não quemar, tá bom? 10 minutos e vira. Exatamente 10 minutinhos, mamães e papais. Os biscoitos ficaram prontinhos. Olha só que lindos que ficaram os biscoitos. O Tomás já está aqui ansioso por provar. Pasa a receita e me conta se seu cachorro gostou. Lembre-se, sempre com moderação. Nos vemos na próxima receita. Tchau.